Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e peço a gentileza que você se coloque em pé para lermos a palavra de Deus, e logo depois você poderá se assentar e nós vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina da graça irresistível. Até aqui os nossos irmãos já partilharam com vocês sobre a depravação total, eleição condicional e expiação particular, também chamada de expiação limitada. E eu quero ler com vocês o texto que se encontra no versículo de número 30, que diz assim, Amém. Pode assentar. R6 Pro, ele chama esse texto de a corrente dourada da salvação. A corrente dourada da salvação. E ele o faz conforme o próprio texto sugere, destacando também o conceito que aparece no versículo de número 29, quando diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, em que ele vai estruturar, então, em uma obra que eu recomendo a que você leia, embora não seja um tratado teológico denso, mas é uma boa introdução para aqueles que apreciam o bom estudo da teologia reformada. O título do livro é O que é a teologia reformada? E ele, pensando nesse texto, ele vai falar sobre preconhecimento, predestinação, chamado a justificação e glorificação. E ele vai dizer que aqui, então, nós temos aquilo que ele chama, então, nessa obra, a corrente dourada da salvação. Apresentando, portanto, assim, esse viés, não do ponto de vista de um aspecto temporal, mas de um aspecto lógico, como que funciona isso, como que essas coisas acontecem, como que isso faz sentido, este modo em que Deus conhece os seus, em que Deus já se relaciona com os seus na eternidade e Deus predestina, Deus escolhe os seus. E por que escolhe os seus? Deus chama os seus, Deus justifica os seus e, consequentemente, inevitavelmente, a essas pessoas serão glorificadas. É uma coisa, assim, tão certa, tão certa, não tem como dar errado, que as coisas são colocadas como que algo já realizado, algo já concretizado. Deus conhece, Deus escolhe, Deus chama, Deus justifica dando perdão por conta daquilo que Jesus fez e, nesse prisma da existência, do corredor da história, mas atentando para aquilo que ainda haverá de acontecer, já somos vistos na ótica divina como glorificados. Maravilhoso. Mas, tendo em vista que nós já vimos sobre três verdades sobre as doutrinas ou cinco pontos do calvinismo ou as maravilhosas doutrinas da graça, eu quero, nessa manhã, partilhar com você, conversar com você nesse estudo bíblico e, começando ou retomando, ainda que não tem uma proposição teológica dizendo o seguinte, olha, se o homem, se o homem sem Cristo encontra-se morto, o que, de fato, a palavra de Deus atesta, se o homem, dentro dessa relação, não podia fazer escolhas no que diz respeito a Deus, logo então nós chegamos à conclusão que Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo, o que, de fato, ele o fez e a Bíblia atesta isso? E se isso aconteceu e isso aconteceu, logo nós chegamos a uma terceira conclusão, daquilo que a Escritura afirma, categoricamente, com clareza, com objetividade, que Cristo morreu pelos seus escolhidos e não por todos os homens, como alguns querem pensar e querem forçar alguns textos bíblicos, logo, quando nós chegamos a essa conclusão dessas premissas teológicas, então nós chegamos, então, à quarta verdade, sobre a graciosidade da salvação em que nós somos levados a crer e a compreender, portanto, a doutrina da graça irresistível da palavra de Deus ou contida na palavra de Deus por conta do que Deus fez. Agora, muito embora todos nós devêssemos conhecer, mas nem todos nós conhecemos, assim, do ponto de vista da leitura, o que é um prejuízo, talvez, para o nosso enriquecimento intelectual e espiritual, eu passo a ler o que a confissão de fé diz sobre a doutrina da vocação eficaz, que se encontra no capítulo 10. Vejam como os nossos irmãos definiram, isso é maravilhoso, irmãos, eles disseram sobre essa doutrina, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida e só estes, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra, pelo seu espírito, e olha só essa expressão, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em questão por natureza, para a graça e salvação em Cristo, Jesus. E eles continuam dizendo, isto ele o fez, iluminando os seus entendimentos espiritual e salvificando a fim de compreenderem as coisas de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. A fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra, dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência, visto que o homem está numa condição de morte espiritual, então só o Deus poderoso pode trazer vida onde existe morte, para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça, disseram os nossos irmãos quando definiram isso na abadia de Westminster. Eles continuam ainda numa segunda sessão e eles disseram o seguinte, esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, não há participação do homem, até que vivificado e renovado pelo Espírito, então ele está morto, Deus age, Deus atua trazendo vida onde existe morte, depois então que ele é vivificado e renovado pelo Espírito, aí vejam o que nossos irmãos disseram, fica habilitado a corresponder a ele e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Meus irmãos, entendam, entendamos aqui uma coisa nesta manhã, se um cristão não tem uma compreensão mais apurada, mais aprofundada do estado, da condição na qual o homem se encontra, isto levará a ter um prejuízo na compreensão de quem é Deus. Você pode estar certo nisso, preste atenção nisso, isso é muito importante. Se a sua compreensão, se a nossa compreensão, se a compreensão das pessoas acerca do homem for uma compreensão que dá um destaque ao homem, que não é devido, que não é conferido a eles pela Escritura, provavelmente nós vamos apequenar Deus. Nós vamos ter uma compreensão distorcida de Deus dentro de uma esfera, de um ensino que, muito provavelmente, nós vamos perceber ou nós vamos achar que Deus precisa de um homem, do homem, que é necessário uma certa parceria para que este homem responda a Deus. E isso é um equívoco. A compreensão bíblica, da antropologia bíblica, que fala com clareza da condição e do estado miserável no qual o homem ou na qual o homem se encontra, se nós compreendermos, se essas verdades alcançarem lugar no nosso coração, se a nossa mente for alcançada e convencida pelas Escrituras que é assim de fato, a pessoa de Deus fica naquele destaque, naquele lugar que é devido a ele, da sua grandeza. Eu posso lhes garantir que até o seu modo de cultuar, eu posso lhes garantir que até o nosso modo de orar é alterado. Até o nosso procedimento é alterado, porque o seu coração não tem como o seu coração, a partir disso, não ser um coração grato, um coração quebrantado, um coração humilde. Pessoas que são, volta e meia, que são assediadas ou que são enganadas pelo seu próprio coração e que se sentem e que se portam arrogantemente, é porque ainda falta essa compreensão de quem ela era, de como ela estava, de como Deus agiu para que ela fosse alcançada. Isso altera, portanto, as nossas disposições, irmãos. A doutrina, essas doutrinas que nós estamos estudando, elas não são somente para alimentar o nosso intelecto e trazer uma certa satisfação intelectual. Elas vêm e elas informam a nossa razão, mas elas vêm para alterar a nossa conduta, a nossa postura em relação a Deus, mas em relação também ao povo de Deus e às pessoas que foram criadas por Deus. Daí, nós precisamos entender uma coisa que é vital, dentro daquilo que nós partilhamos nessa manhã, da graça irresistível. Se nós, dentro daquilo que nós já ouvimos, se nós saltarmos ou se nós pularmos, muito embora os irmãos foram pontuando isso, porque essas verdades não podem ser dissociadas. Falar de uma, inevitavelmente, a gente volta e meia tem que falar da outra. Mas a verdade da qual me refiro aqui diz respeito à regeneração. A regeneração, preste atenção nisso, ou se você preferir, o novo nascimento, ele precede a fé. O equívoco, boa parte do equívoco quanto à doutrina da graça irresistível, está no fato de que as pessoas invertem a ordem. Volto a dizer, quando nós estamos falando da ordem da salvação, são dois conceitos que existem. Existem a história da salvação, ou a história da redenção, aquilo que Deus vem fazendo, desde o Gênesis e a ordem da salvação. Isso, então, a partir da inauguração da nova dispensação. A ordem da salvação, o que a gente precisa entender é que essas coisas não são colocadas, nós não precisamos olhar, a priori, dentro de uma conotação de tempo, temporal. Nós precisamos, o que nós estamos colocando aqui é para você, de acordo com essa forma como Deus te criou, inteligentemente, em que você interage com o que Deus fala, chegando a conclusões, você perceba a lógica disso. Colocar, portanto, a fé antes da regeneração, como se a fé fosse uma pré-condição para que a pessoa fosse regenerada, é um equívoco e compromete o alicerce da verdade que estamos partilhando. Recentemente, nós cantamos uma música aqui, que eu achei magnífica, uma música muito bonita, se não me engano, de autoria, ou cantada por Aline Barros, Antida Cruz estava condenado, e por aí vai, né? Eu falei, que música bonita, mas quando chegou numa expressão e fala assim, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerada, eu senti um arrepio aqui, eu falei, não dá. Aí, sentando com o reverendo Robson, eu falei, reverendo, como a gente pode cantar essa música? Com essa beleza, com a teologia que ela tem, e quando chega aqui é como que você fizesse uma farofa deliciosa de cenoura, bacon, linguiça, e depois alguém chegasse e jogasse um punhado de farinha, sabe? De areia. De areia. Eu falo de farofa de cenoura porque eu amo e minha esposa faz. A melhor farofa de cenoura é feita por minha esposa. Não encontrei ninguém ainda que pudesse batê-la. E aí, conversando com o reverendo Robson, ele que entende de música, formato e informação, ele diz que é possível fazer isso quando se torna algo público, né? Aí nós chegamos à conclusão que nós poderíamos colocar até que Deus me concedeu a graça de ser regenerado. Porque quando coloca até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado, parece que a coisa fica mais ou menos nas nossas mãos, na nossa esfera de como nós vamos fazer e de como eu vou decidir para que essas coisas sejam alteradas, inevitavelmente, de alguma forma, ainda que sutilmente, talvez nem tenha sido a intenção, e aí não vou entrar a fazer exegés da música, né, irmãos? Porque senão a gente gasta muito tempo com isso e não chega a lugar nenhum. Mas essas sutilezas que existem, às vezes elas vêm e nós vamos cantando e o que cantamos precisa ser fruto das nossas convicções e, às vezes, há um certo comprometimento. Então, quando nós olhamos para essa verdade, nós precisamos entender que a regeneração precede a fé e não a fé que vem antes da regeneração. é porque Deus concede vida àquele que estava morto que ele, então, é habilitado a crer e a descansar na verdade de Deus, a confiar e a receber e a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, então, isso vai nos levando a uma melhor compreensão de quem somos nós e de quem é a pessoa de Deus. Com isso, irmãos, prestem atenção nisso, a salvação do homem, ela é totalmente, totalmente monergística. O que nós queremos dizer com isso? É que a palavra monergismo, que é formada por um prefixo e um radical, o prefixo mono, que traz a ideia de um ou uma única pessoa ou alguém que está atuando ou trabalhando sozinho, ativamente, em que o outro está na passividade, com o radical, a raiz do verbo trabalhar, ergo ou ergon, vem para mostrar, então, o seguinte, que a salvação é totalmente algo realizado exclusivamente por Deus. é Deus que atua. Quando o homem está nos seus delitos e pecados, sem uma inclinação, sem uma disposição, sem nenhum interesse, sem nenhuma afeição para com Deus, ele se encontra num estado de rebelião, de oposição a Deus, que Deus age, que Deus atua, que Deus suplanta a disposição carnal, alienada, rebelde a Deus, e implanta um princípio de vida. Veja comigo, no ensino do Senhor Jesus Cristo, que preciosidade, no encontro de Nicodemus, quando ele vai às escuras, talvez com receio de que os seus colegas, os seus companheiros, da liderança religiosa, da religiosidade judaica, estivessem com Jesus, e ele vai, então, ao Senhor Jesus. E, nesse contexto, dentre outros textos que tem sobre esse assunto, o Senhor Jesus diz, no capítulo 3, no versículo 3, veja comigo, que maravilha que nós temos nesse texto. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 8, falando da atuação do Espírito Santo, aqui, que é a pessoa que efetua o novo nascimento, diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui, nesse texto, de modo sólido, para mostrar que, a incapacidade do homem, para mostrar que, se ele não nascer de novo, ele não tem condição de ver, nem de entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus usa, ou usou essa expressão, se alguém não nascer de novo. De novo aqui, poderia ser traduzido também como, de cima. E isso fica claro, quando nós vamos para o versículo de número 8, que diz, aquele que é nascido do Espírito, para mostrar que é uma ação de cima, do alto, de Deus. E vem, e tira o coração de pedra, e faz um transplante que ninguém mais pode fazer, tirando o coração de pedra, endurecido, insensível, rebelde, desobediente, blasfemo. Arredio, e Deus, então, dá um coração de carne. Essa metáfora, essa linguagem, extraída da linguagem do profeta Ezequiel, quando fala da condição espiritual do povo de Deus, como eles se encontravam, é magnífica, ela nos ajuda a compreender, e a mostrar o seguinte, que é o agente da ação, o agente que vai suplantar, o agente que vai realizar aquilo que o homem não pode realizar, é Deus quem faz. Então, preste atenção quando o Senhor Jesus diz assim, se alguém não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer do Espírito, é preciso receber nova vida, a partir do Espírito Santo de Deus. pois só assim é possível poder contemplar essa oferta da graça, receber essa oferta da graça, responder, melhor dizendo, talvez seja a melhor coisa, responder, habilitado a responder ao convite da graça de Deus. E aí a gente chega, nós chegamos a uma conclusão óbvia, a graça irresistível, ou chamado eficaz, é uma prova incontestável, preste atenção nisso, de que Deus ressuscita o morto, de que Deus tem um povo escolhido, pelo qual Cristo morreu. Veja só, eu disse a vocês, que não tem como dissociar, falar de uma verdade volta e meia, é necessário voltar a outra, para você perceber, como que esses elos então, como que essas coisas se encaixam. A graça irresistível, volto a dizer, ou chamada eficaz, é uma prova incontestável, de que Deus ressuscita o morto, que Deus regenera o morto, que Deus tem um povo escolhido, pelo qual Cristo morreu. Aos de antemão conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, também igualmente. Glorificou. O povo escolhido de Deus, irmãos, tendo em vista, que Deus dá vida, e tendo em vista, que Deus tem um povo escolhido, e tendo em vista, que Cristo morreu por esse povo, esse povo escolhido por Deus, portanto, infalivelmente, será chamado, a presença de Cristo, pela pregação do Evangelho. Num tempo determinado, numa circunstância, escolhida pelo próprio Deus, em que ele então, num determinado momento, chama, eficazmente, e traz, e coloca a tal pessoa, diante de Cristo, e a semelhança daquilo, que disse outro dia, como um pai, que na cerimônia de casamento, pega a filha, e leva, pelo corredor, caminhando, e chega lá, e entrega o noivo, já habilitada, com a predisposição, para dizer, sim, eu aceito, eu estou disposta, a entrar nessa relação, de aliança pactual, isso é maravilhoso, isso é algo que deixa a gente, grato, feliz, agora, nós precisamos, corrigir, ou tentar, dissipar, algumas possíveis trevas, quanto ao conceito, porque, os conceitos, eles são utilizados, para trazer esclarecimento, para solidificar uma verdade, para nos ajudar, os conceitos, eles são utilizados, para nos ajudar, a explicar, determinadas verdades, eu penso, que a teologia, sistemática, as doutrinas, que são, sistematizadas, que são colocadas, da forma como nós cremos, que mantém coesão, e lógica, elas vêm, para nos ajudar, a explicar, porque nós cremos assim, e não daquele outro jeito, enquanto não seja, palavra de Deus, a sistematização, da teologia, mas ela vem, para nos ajudar, olha, faz sentido, é assim, que delícia, que maravilha, é, essa verdade, mas, conceitos também, às vezes, podem criar, alguns equívocos, e aí nós precisamos, na medida do possível, nos esforçarmos, para que eles sejam, dirimidos, e aqui, eu me apropio, do teólogo reformado, que eu mencionei, a priori, do R.C. Sproul, que é uma pessoa, que eu gosto muito de ler, é um teólogo precioso, com a literatura, muito preciosa, sobre esses assuntos, ele diz o seguinte, ouçam, a frase, graça irresistível, como outras, que compõem o acróstico tulipe, pode levar a engano, ele diz, e mais adiante, eu quero falar, por que ele pensa assim, sabe por quê? porque quando nós falamos, da graça irresistível, nós podemos pensar, ou podemos fazer, com que o outro pense, o outro que talvez, não compreenda, da mesma forma, que nós compreendemos, nós podemos fazer, com que o outro pense, ou nós mesmos, podemos pensar, que, logo, o homem, não resiste, a graça, quando nós utilizamos, é essa, a tese diz, quando nós falamos, da graça irresistível, ela tem, ou pode gerar um engano, e fazer com que a gente pense, que o homem, não resiste, a graça, mas o homem resiste sim, mas não fique, nesse ponto não, por que isso? porque na verdade, na condição natural, na qual o homem, que ele, na qual o homem se encontra, inevitavelmente, a tendência dele, é de resistir a graça, ou, poderíamos dizer, talvez, seria melhor, dizermos o seguinte, que ele é indiferente, a graça, por que ele é indiferente? Porque ele está morto, porque ele não está nem aí, ele pensa que ele mesmo, é senhor da sua história, que ele mesmo, é quem está redigindo, a sua história, e que portanto, ele faz o que quer, aonde quer, do jeito que quer, e ele não quer essa relação, ou entrar nessa relação com Deus, ele é portanto, indiferente, e daí, dentro desse, dessa premissa, nós precisamos entender, um pouco melhor, e eu volto ao teólogo, já mencionado, quando ele diz, graça irresistível, não é irresistível, no sentido, de que pecadores, são incapazes, de resisti-la, e eu quero aqui, evocar um exemplo, da escritura, que penso, que nos ajuda, a entender isso, muito embora, ele não cite, esse exemplo lá, no seu livro, mas eu penso, que é oportuno, abra sua bíblia, em atos dos apóstolos, por ocasião, daquele pregador, ungido, aquele diácono, que se tornou, ou que veio a se tornar, o primeiro mártir da história, vamos ouvir, um pedacinho, do sermão dele, que nós já ouvimos aqui, lendo, e expondo, essa porção, das escrituras, e vamos, perceber, essa indiferença, essa oposição, essa resistência, do homem natural, em relação, a mensagem, do evangelho, versículo, de número, cinquenta e um, versículo de número, cinquenta e um, atos dos apóstolos, capítulo 7, eu não tinha falado do capítulo, é a mente, né, aos quarenta e cinco anos, você já vai ficando assim, misericórdia, se preocupa a gente, versículo cinquenta e um, diz assim, homens, de dura serviço, e incircuncisos, de coração, e de ouvidos, vós, sempre resistis, ao Espírito Santo, assim como fizeram, vossos pais, também vós, o fazeis, veja só, nós temos um homem aqui, ousado, um homem, revestido, com o Espírito Santo, de Deus, pregando, na força, do poder de Deus, e ele chega, para esses ouvintes, e diz, olha, vocês são, incircuncisos, de coração, vocês tem, são de dura serviço, vocês resistem, ao Espírito Santo, pastor, o que que isso tem a ver, com graça irresistível, dentro daquilo, que o senhor está falando, de indiferença, e da resistência, do homem, na condição natural, que ele se encontra, sabe por que irmãos, quem é que estava, durante essa pregação, e que depois, dentro da reação, que culminou, ou que veio a culminar, com a morte de Estevam, quem é que estava presente lá? Aquele que veio, a se tornar, na linguagem do reverendo Hernandes, o bandeirante do cristianismo, quem estava lá, era Saulo, vamos avançar, para você perceber isso, que eu acho maravilhoso, veja só, ele prega, ele é ousado, ele não deixa de dizer, o que as pessoas, precisam ouvir, ele não diz, o que as pessoas, querem ouvir, ele diz, o que as pessoas, precisam ouvir, mas isso tem uma reação, isso gera uma reação, no versículo, 54, diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se, e no seu coração, rilhavam os dentes, contra ele, mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava a sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, a destra de Deus, eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, taparam os ouvidos, e unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas, deixaram suas vestes, aos pés de quem? Aos pés de um jovem, chamado, Saulo, e o versículo de número 1, do capítulo 8, no início, diz assim, e Saulo consentia, na sua morte, veja só, um sinal concreto, de que o homem, na sua condição, resiste, a graça de Deus, por quanto tempo? Aí já é outra situação, porque se for um escolhido de Deus, aí é bom, irmãos, olhar e ler aquilo que nós lemos aqui, da confissão de fé, porque lá diz o seguinte, que todos aqueles que Deus escolheu, Deus chama eficazmente, no tempo, por ele determinado, pode ser que uma pessoa escolhida por Deus, no primeiro momento, e tantas vezes isso acontece, escute o evangelho, uma, duas, três, e ela se mantém ali, mas quando chega o tempo determinado, o tempo escolhido por Deus, que está na agenda de Deus, e que aprove a Deus agir, aí, aí vem, aí vem, é como no nosso serviço braçal de vaqueiro, lá na região, trabalhando com o meu pai, quando a gente tinha aquele animal, arredio, distante, que acabava conduzindo os outros para outra direção, e de repente a gente pegava o laço, e saía na direção daquele animal, e o laçava no pasto, e atrelava ele no arreio do cavalo, o cavalo forte, e trazia ele, e fazia com que ele chegasse no lugar determinado que ele tinha que chegar, ele jamais viria por conta própria, ele jamais adentraria ao retiro, ao curral, ao curral, mas era necessário, domá-lo, dominá-lo, vencer o Paulo, o Senhor Jesus chega a dizer que ele, ele luta, ele está ali lutando contra os aguilhões, mas, como a gente pode ver, a mudança disso, como nós podemos atentar o virado, ou virando o jogo, vamos para o capítulo 9, o capítulo 9, nós temos a menção deste homem, por o capítulo 8, que fala da missão realizada por Filipe, entre os samaritanos, aí nós chegamos no capítulo 8, e Lucas volta a falar, das ações deste homem, que estava lá na morte de Estevam, que ouviu Estevam falando assim, vós resistis ao Espírito Santo, homens de dura serviço, e aqui tem este homem, cujo texto diz o seguinte, Saulo respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vejam só, ele por algum tempo não resistiu? Resistiu. Não continuou empedernido? Continuou. Mas no tempo escolhido por Deus, nas circunstâncias da vida, dentro daquilo que a providência vai trabalhando para realizar os seus preciosos propósitos, nós temos aqui agora um homem que lá, que resistiu a priori. Mas quando chega no momento em que Deus então vai falar eficazmente ao seu coração, não vai ser uma mensagem apenas para alcançar os ouvidos, é uma mensagem para mudar as disposições internas, de uma experiência única, ímpar, em que ele escuta a voz do próprio Senhor Jesus, e que o joga ao chão, e que agora dá ordens a ele, levanta, faz o que eu estou mandando, quem está no comando aqui sou eu. Então, R6 Pro volta a falar desse assunto, dizendo o seguinte, irresistível graça significa que a resistência do pecador, a graça da regeneração, não pode frustrar o propósito do Espírito Santo. se Deus escolheu alguém e ele escolheu muitos, num determinado momento, essa pessoa será efetivamente alcançada. Explode, ainda assim, a graça da regeneração é irresistível no sentido de que é invencível. Há um momento em que o homem continua na sua condição, mas o momento então que Deus resolve cercar o seu caminho e mudar o seu coração, ele então enveredará pelo caminho que Deus planejou para que ele andasse. Você está pensando que foi assim só com Paulo? Por conta das tragédias que ele praticou, por conta dos crimes que ele realizou, não, foi assim com você também. A diferença é o seguinte, penso eu, é que você só não praticou as tragédias que Paulo praticou, pelo que me consta, eu acho que ninguém que aqui está nessa manhã andou matando crentes por aí antes da conversão e prendendo crentes. Mas você estava na mesma condição e provavelmente durante algum tempo você resistiu, você ficou, mas houve um tempo que Deus conquistou o seu coração, te atraiu, alguns dentro da gentileza, da amorosidade de Deus e alguns de um modo mais impetuoso como é própria também da força da graça de Deus fazê-lo. E daí a gente chega às circunstâncias versus chamado. Ainda em atos dos apóstolos, vejam que maravilha que nós temos, circunstâncias versus chamado que envolve o papel da palavra e do Espírito Santo, daquilo que os nossos irmãos já haviam falado e definido e estruturado. nós temos no capítulo 10, vejam, um homem extremamente religioso e que vai ter uma experiência espiritual, mas que não é o cerne ainda da determinação da mudança do coração. Por quê? Porque nós não podemos desprezar, ignorar, irmãos, que do papel da palavra de Deus que é esse instrumento com o Espírito Santo, com o modo como Deus chama os seus. A palavra é tão necessária. É por isso que a gente está sempre falando para a igreja, rememorando, trazendo a memória novamente acerca da missão da igreja que é evangelizar. Porque os escolhidos serão chamados eficazmente pela pregação, mediante a ação do Espírito Santo. Se você não cumpre com o seu papel, você além de ser desobediente, despreza o meio escolhido por Deus para alcançar os seus. morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas desmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu costumo dizer que este homem aqui dava um banho muito crente que não ora, que não considera muitas coisas que fazem parte da vida cristã, mas este homem não é salvo. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou o que é senhor? E o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobnome Pedro. Veja só, nós estamos vendo aqui um cenário de uma circunstância em que Deus vai utilizar para duas razões. Primeiro, para vencer o preconceito religioso de Pedro. Nós não vamos ler o texto todo, mas você poderá fazer depois. Pedro é judeu. Pregar para um gentio para Pedro não é um negócio confortável. Então, essa é uma situação da circunstância em que Deus chama os seus e que Deus vai usar para duas razões. Primeiro, desconstruir esse preconceito religioso de Pedro para que Pedro seja vencido. Depois, para alcançar o próprio Cornélio, porque a experiência, por mais que se veja anjo, por mais que escute voz do céu, é preciso ouvir o sério, o conteúdo do evangelho. E para resumir, vá para o capítulo de número 11, versículo 14. Quando, então, Pedro vai dar explicações sobre a sua entrada na casa de um gentio e do propósito daquilo para o qual ele foi levado lá depois de ser vencido. Ele vai dizer o seguinte, olha, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, Deus é vital que a igreja pregue a palavra, porque Deus vai alcançar os seus, ele escolheu assim fazê-lo, mediante a pregação da palavra. Essa graça irresistível pela qual Deus vence o homem no seu estado de pecaminosidade no qual ele se encontra, que mostra que a graça é vitoriosa, soberana e que com isso revela a onipotência e a soberania de Deus na salvação, entretanto, não se pode ignorar o meio escolhido por Deus para alcançar os seus. Quando a igreja é letárgica, quando a igreja é omissa em pregar o evangelho, ela está desobedecendo a Deus. Quais são as nossas resistências que precisam ser vencidas para que o evangelho seja levado aos cornélios da vida? Ele tinha todas essas características, mas ele precisava ouvir palavras mediante as quais ele seria salvo. Por que palavras mediante as quais ele seria salvo, que tem a ver com o evangelho? Lhe traria esclarecimento da sua condição e de qual era a solução providenciada por Deus para que ele fosse salvo. isso resultou em quê? Em salvação. Só de cornélios, não, de outros que Deus tinha ali. Meu avô por quem eu fui criado, que é a pessoa a quem eu chamo de pai, ele é analfabeto. Meu avô era um homem bom, era, não, é um homem bom, generoso, gracioso. Mas meu avô, ele era escravo do pecado e, sendo escravo do pecado, era escravo também do vício. Ele era alcoolista. Quando aquele homem bebia, ele ficava transtornado, parece que ele estava possesso, violento, você não reconhecia. Ele não sabia ler e, vivendo na região da zona rural, não tendo a presença do protestantismo, de modo mais pujante, e ele não tinha nenhuma relação com a instituição religiosa. Circunstâncias, o que eu quero é que você grave aqui as circunstâncias versus chamado que envolve a palavra de Deus. Deus pode usar circunstâncias e tantas vezes ele o faz. Isso não é pentecostalismo, isso é a experiência do povo de Deus, isso é Bíblia. Cornélio talvez seja o caso enigmático. Meu avô começou a ter uns sonhos. No sonho, uma voz dizia, passa para o meu lado. Valmi, você precisa passar para o meu lado. E ele falava, quem é você? Deixa eu ver o seu rosto. Você não está preparado, Valmi, para ver meu rosto? Você precisa passar para o meu lado. Uma, duas, três. Até que um dia, pela graça de Deus, pela graça irresistível de Deus, meu avô compreendeu que aquilo era algo de Deus que vinha e que, portanto, ele precisava ouvir alguém para trazer esclarecimento para ele sobre aquilo, ouvir o evangelho. E então, ele ouviu o evangelho, ele se converteu a Jesus, ele é membro de uma igreja evangélica, ele é servo de Cristo, mudou a sorte dele. Ah, mas, no outro dia, eu ouvi um sermão que foi pregado recentemente, se não me engano, em 2017, pelo reverendo Adail Sandoval, em que, no final do sermão, ele contava a experiência de um homem, você se lembra disso? De um homem que ia à igreja, que ele pastoreava, e que ele olhava para aquele homem, sempre quando terminava o culto, aquele homem saía pela tangente, um dia ele falou assim, hoje eu falo com ele, lembra disso? Alcino, o nome do homem? Até que ele abordou o homem, o homem falou assim, eu venho aqui por curiosidade, e de repente, ele falou, continua vindo, continua vindo, circunstâncias versus chamado eficaz, um dia, o reverendo, conta que aquele homem teve um sonho, de uma voz que dizia que ele precisava chegar mais, que ele precisava se aproximar mais, mas circunstâncias não podem estar dissociadas da palavra de Deus, porque como dizia o meu professor de teologia sistemática, palavra de Deus sem o Espírito é lei que mata, e Espírito sem palavra é alienígena, crendices e misticismo no meio do povo de Deus acontece porque a palavra de Deus às vezes é banida, retirada, daquilo que ordinariamente Deus escolheu fazê-lo, extraordinariamente ele escolhe agir nas circunstâncias, nos momentos para preparar alguém e conduzir alguém para ouvir a palavra de Deus para que seja definitivamente esclarecido e possa então receber a palavra de Deus. E eu caminho para a conclusão chamando você, chamando a nossa atenção e apresentando-lhes três aplicações para concluirmos. A primeira pergunta para respondermos e pensarmos é o que acontece com aquele que é chamado eficazmente? Como é que a gente começa a perceber frutos, evidências de alguém que foi chamado eficazmente pelo Evangelho? porque isso precisa levar-nos a uma reflexão não para fora mas para dentro para nós mesmos para perceber se há frutos de uma vocação eficaz de algo que aconteceu em nós que comprova que de fato essas coisas aconteceram em nós. Primeiro, aplicação. uma pessoa que é chamada eficazmente preste atenção talvez seja o caso de alguns de nós aqui nessa manhã vai desejar receber o batismo cristão para fazer parte da igreja local da igreja visível quando é que a gente começa a perceber que essas coisas aconteceram dentro do nosso coração desse modo invisível mais poderoso gracioso amoroso em que o espírito santo de Deus foi trabalhando as nossas estruturas e nos dando vida para respondermos o evangelho é quando essa pessoa fala assim gente eu pertenço a esse povo esse povo é minha família e oficializando isso acontece por meio do batismo eu quero receber o batismo eu quero fazer parte dessa igreja visível eu quero pertencer a esse povo e participar e ter os mesmos deveres que esse povo tem quando isso acontece é um dos sinais de que efetivamente Deus tem chamado um segundo caso e aí é um caso mesmo e eu quero que você abra a sua bíblia no livro no evangelho de lucas que é o caso do coletor de impostos do publicano levi também conhecido como mateus e essas aplicações irmãos é para pensarmos o que que aconteceu conosco aconteceu mesmo vejam diz aí o texto lucas capítulo 5 versículo 27 28 e 29 passadas essas coisas saindo viu um publicano chamado levi assentado na coletoria e disse lhe segue irmãos isso é uma verdade mais clara sobre o chamado irresistível do que essa em que o senhor na ação que revela o seu senhor e o seu poder ele diz para o sujeito que está envolvido com as suas atividades profissionais e ele chega para ele e diz assim segue-me e o que que acontece ele se levantou e o que que aconteceu e deixando tudo o seguiu Jesus não fez um convite para levi problema do evangelicalismo brasileiro talvez influenciado para o charles fine é que a gente fica pensando que Jesus é como se fosse um sujeito que estivesse lá no alasca no gelo frio lá de fora e você precisa abrir o seu coração para ele entrar de lugar a Jesus para ele entrar não é assim irmãos ele é senhor e aqueles que ele escolheu e que foram amados antes da fundação do mundo ele chega e diz segue-me e o que que acontece com eles eles obedecem eles respondem e se tornam discípulos de Cristo daí eu pergunto o que que você pode comprovar que você é discípulo de Cristo você segue a Jesus porque talvez você tenha vida religiosa mas você não evidencia frutos de que a graça irresistível operou no seu coração o que que acontece com uma pessoa que é chamada irresistivelmente para o senhor Jesus ela obedece ela deixa tudo que estava fazendo para segui-lo não estou dizendo que agora você vai ter que deixar o seu emprego pode ser que para alguns isso aconteça ainda e tenha acontecido agora veja só um discípulo como ele passa a ter uma dedicação exclusiva ao reino de Deus então versículo 29 então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa deixa eu te dizer o evangelho de Jesus leva você a abrir a sua casa para receber outras pessoas como você discípulo de Cristo para que outras pessoas possam ouvir de Jesus na sua casa ou o individualismo que você tem não lhe propicia abertura para que você leve outros a ouvir de Jesus um homem que obedeceu imediatamente um homem que deixou tudo resolve abrir a casa e dar um banquete e convidar os seus colegas de serviço para que estejam com Cristo e assim ouçam também de Cristo irmãos o que está acontecendo conosco porque essa letargia paira no nosso meio essa áurea letárgica por que tanto conhecimento bíblico teológico que não nos leva a ações práticas e concretas segundo caso ou terceiro caso agora no evangelho de João evangelho de João por gentileza vai comigo ao evangelho porque se tudo que eu falar não permanecer no seu coração quem sabe a palavra permaneça capítulo 1º de João versículo de número 43 nós estamos falando sobre a maravilhosa doutrina da graça irresistível no dia imediato capítulo 1º versículo 43 no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Felipe a quem disse o que irmãos segue-me é ordem irmãos não é convite é ordem segue-me ora Felipe era de Bethsaida cidade de André de Pedro Felipe encontrou a Natanael agora veja só evidências de um chamado eficaz de alguém que se torna discípulo ou discípula de Cristo é o desejo de promover uma rede de outro discipulado de levar outras pessoas a conhecerem a Cristo Felipe responde e Felipe logo Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas Jesus o Nazareno filho de José perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa respondeu-lhe Felipe vem ver e aí você vê o enredo e de como que Cristo vai se revelar também a Natanael meu irmão uma vez que Deus te chamou isso tem levado a você a falar para os seus amigos eu achei a Cristo e fui achado por Cristo o Cristo da escritura o Cristo das profecias o Cristo que os profetas falaram o Cristo que os livros proéticos deram conta acerca dele das suas promessas isso leva você a falar com outros se não leva meu irmão nós precisamos repensar essa nossa vidinha religiosa porque se nós estamos aqui apenas para fazer da nossa razão do nosso intelecto um recipiente para armazenar doutrinas que não nos leva às ações práticas nós precisamos parar e pensar e repensar e refazer a rota Deus chama eficazmente para salvar e para fazer de homens e mulheres discípulos ele nos agracia com o presente da vida eterna e do perdão e nos chama a realizarmos obras grandiosas para que o seu nome seja glorificado quais são as evidências de que Deus te chamou quais são as evidências de que você já não é um moribundo que você está vivinho da silva pronto a responder e a fazer aquilo para o que somos chamados eu convido você a ficar em pé que você as evidências também seja ou seja que essa que